Aqui no loteamento Primavera, a gente tem lotes de 10x20, 10x25, tem lotes de 10x19, 10x23, a gente tem bastante lote ainda para você poder escolher. E olha essa vista que magnífica, a gente consegue enxergar a cidade de uma ponta na outra. Se você ainda não conhece o loteamento Primavera, não perca essa oportunidade, não perca tempo, venha fazer uma visita aqui no empreendimento.